Fala rapaziada, tudo beleza? Galera, hoje iremos falar dos seguintes assuntos O mercado de criptomoedas e a rentabilidade da mineração Flux é lua, parceria com a NVIDIA Inception Crise no Cazaquistão está sendo controlada Jogo NFT que congestionou a rede Polygon Corretora criptobloqueia saque mais furtos em criptomoedas Por que você deve manter a sua boca fechada quanto aos bitcoins? Estátua do Elon Musk Placas de vídeo da Intel Arc são adiadas Empresa irá pagar dividendos em forma de bitcoin Vitalik tem proposta para reduzir as taxas da rede do Ethereum Tendências no mercado cripto para 2022, segundo o portal do Bitcoin Galera, quanto ao mercado de criptomoedas, ele está caindo, né? Não é segredo pra ninguém Muito associado à Federal Reserve com a sua estimativa de juros Com o aumento para março de 2022 A situação que aconteceu no Cazaquistão As oscilações aí da pandemia Um possível bear market ou inverno cripto As incertezas como um todo para o rumo das criptomoedas Estão fazendo como o mercado esteja como ele está hoje O importante, na minha opinião, né? Lembrando que eu não sou nenhum analista técnico É manter os fundamentos Seguir uma estratégia Manter a diversificação de forma inteligente Com os pés no chão E com uma gestão de risco Assim você terá mais chances de ganhar do que perder Quanto à rentabilidade da mineração Em Ethereum, a minha máquina está fazendo menos Até porque a dificuldade acabou subindo um pouquinho, né? A dificuldade da rede E em reais e dólares também Por conta da cotação do Ethereum que caiu Para quem saca todo mês para quitar contas, cartões, boletos E sinergia elétrica Isso não se torna tão bom, né? Porque vai acabar vendendo todo mês o Ethereum minerado Então vai acabar vendendo ele um pouco mais barato A minha máquina, seis dias atrás Estava fazendo 3.700 reais por mês como estimativa E hoje está fazendo 2.700 reais por mês Se eu tirar a energia que eu gastaria Para manter essas máquinas Eu estaria fazendo em média, hoje, líquido Entre 1.600 a 1.800 reais por mês Então, de fato, teve uma queda significativa aí na rentabilidade Principalmente para quem saca mensalmente E como nas minhas placas de vídeo o Ethereum é a moeda que mais rende Eu não tenho muito como otimizar diversificando a mineração em outras moedas, né? Eu até consegui diversificar um tempo com a Flux Mas logo o Ethereum ultrapassou novamente Então eu vou continuar minerando o Ethereum Galera, há alguns meses atrás eu fiz um vídeo sobre uma moedinha chamada Flux Ela é uma moeda com um projeto bem interessante E possui um foco na Web 3.0 Fora que quando se trata de mineração Por vezes ela está com a rentabilidade acima das moedas usuais do mercado Então, é uma boa aposta futura Mas o que chamou bastante atenção Foi que recentemente ela foi aceita no NVIDIA Inception Um programa gratuito da NVIDIA Que foi projetado para ajudar startups a evoluir Dando acesso à tecnologia, especialistas da NVIDIA Permitindo links com capital investidor, marketing O que traz uma boa visibilidade para o projeto Hoje nós temos vários membros de renome Que fazem parte do NVIDIA Inception Mas a Flux, segundo seu site oficial Ela está se juntando ao NVIDIA Inception Para acelerar a revolução da Web 3.0 Já que é um dos assuntos que podem revolucionar a internet Como conhecemos hoje E por conta dessa integração Ela chegou a subir mais de 30% em apenas 2 dias Saindo mais ou menos ali de 2.24 dólares E alcançando o seu máximo em 3.02 dólares E agora deu uma corrigida, né? Agora está custando 2.85 dólares Vale lembrar que em outubro do ano passado Esta moeda estava custando em média de 40 cents de dólares Tanto é que sua capitalização de mercado Está subindo cada vez mais Isso mostra que o projeto está tendo adesão Então tem um bom prospecto futuro Quanto à crise que está acontecendo no Cazaquistão A princípio tudo já está se resolvendo Contudo, este conflito aí com os protestantes Que estava acontecendo Infelizmente deixou um rastro aí de óbitos e prisões Mas a Rússia que estava com tropas alocadas no país Segundo o presidente do Cazaquistão Já estão sendo desmobilizadas E por mais que durante o evento que ocorreu no Cazaquistão O hash rate da mineração do Bitcoin Tenha oscilado negativamente Por conta de algumas supostas proibições da atividade Fechamento de alguns bancos E corte na conexão da internet No fim, não houve um impacto tão significativo Para com a mineração Possivelmente por conta dos mineradores Terem conseguido contornar a situação Mas aproveitando o gancho Existem várias formas de vocês deixarem a sua rig de mineração Sempre conectada na internet Como utilizar um load balance com dois links da internet Assim quando cai um tem o outro Utilizar um modem barra roteador com entrada para chip 4G Assim quando cai a internet usual tem a 4G Pode utilizar uma internet via satélite e de backup Ou até aquela velha e boa gambiarra Quando precisar utilizar um adaptador Wi-Fi na sua rig de mineração E rotear a internet num celular Pessoal, e até alguns dias atrás A rede Polygon estava inviável Tanto para acessar ela Quanto para fazer transações Inclusive as taxas desta rede subiram de forma absurda Coisa de 7 vezes ali O pagamento usual de taxa Ainda é barato perto da rede do Ethereum Mas para vocês verem que nada é infinito E apesar da rede Polygon ser uma solução de segunda camada Na rede do Ethereum Que permite escalabilidade Taxas baixas Ela possuía suas limitações Assim como qualquer rede Mas enfim Essas taxas altas que ocorreram na rede Polygon Foi por conta de um jogo chamado Sunflower Que estava utilizando a rede Polygon Sunflower é um jogo pay to earn Desse jeitão aqui que nem vocês podem ver na imagem Parece até um Harvest Moon da Nintendinho Me lembra também um joguinho de Fazenda Que tinha no Facebook Mas até aí tudo ok A pane foi que o jogo teve um aumento drástico de usuários O que aumentou muito as transações realizadas dentro do game Por conta da sua dinâmica Basicamente o jogo atualizava os status de cada usuário A cada 25 minutos para a rede Polygon E isso acabou levando muito a exigência da rede E segundo as informações Chegou a consumir mais de 50% da rede Polygon Fora que acabou atraindo um monte de robôs para aproveitar essa demanda E o resultado foi o que todos vemos né Rede congestionada Não conseguia conectar nenhuma carteira Não conseguia receber o pagamento da mineração através da rede Polygon E por aí vai A rede já está descongestionada E as taxas para operar na rede Polygon Já estão mais baratas Notem aqui ó 48 GUEI A taxa normal Isso aí seria em torno de 0,002 cento de dólar Agora atualizou Mas mesmo assim a taxa está muito mais em conta do que a rede do Ethereum Corretora de Bitcoin bloqueia saques e investidores chamam a polícia Bom, não é de hoje que vemos donos de corretora simplesmente sumindo no mapa Por isso que na minha opinião Deixar um grande saldo alocado em uma corretora não é o ideal Este caso aqui foi com a corretora CoinSuper Ela bloqueou o saldo da galera em novembro do ano passado E os clientes por sua vez não conseguiam nem sacar E nem entrar em contato com o suporte E no fim os líderes aí né Os donos da empresa Acabaram simplesmente sumindo sem dar notícias Agora os clientes, tanto usuários comuns como usuários empresariais Estão registrando ocorrências para com a polícia Galera, isso já é amplamente divulgado na internet Mas vamos reforçar Exchange não é carteira Mas onde eu posso guardar de forma segura minhas criptomoedas então? Existe hard wallet Pode utilizar uma wallet aí num celular ou num computador antigo Pode usar uma carteira como o Exodus, o Trust Wallet Inclusive se quiser você pode simplesmente gravar a sua chave privada Mandar as moedas para essa carteira e só acessar quando quiser Ou seja, tem várias formas aí de tentar se proteger E lembrando, da mesma forma quando falamos de investimento na questão da diversificação do capital Eu acredito que na hora de guardar as suas criptomoedas Também é importante diversificar as carteiras Não deixar todo o seu capital alocado somente em uma wallet Olha esta outra notícia, por exemplo Um brasileiro tinha uma carteira na empresa blockchain.com Com 19 bitcoins E simplesmente os valores que ele tinha Saíram da carteira sem ele ter movimentado Ou seja, se foi isso mesmo Alguém teve acesso a sua conta e movimentou Ou a própria blockchain.com Não temos como saber Enfim, mais um problema por hospedar grandes valores em corretoras Galera, e há tempos eu venho alertando vocês Sobre o problema de sair falando quanto você tem em criptomoedas Quantas criptomoedas você tem, qual o seu saldo Tanto no mercado tradicional, quanto no mercado de criptomoedas No geral, nós temos que ter a chamada privacidade financeira Afinal, não é todo mundo que sai com segurança do lado Não é todo mundo que sai num carro blindado Lembre-se que o pior tipo de atentado que podemos sofrer Não é roubarem as nossas criptomoedas Mas sim atentarem contra a nossa vida e de nossos familiares E não se enganem Isso aí não é algo incomum neste meio Então a melhor segurança é você mesmo E galera, a influência de Elon Musk CEO da Tesla e da SpaceX no mercado de criptomoedas Foi tanta Que os entusiastas resolveram criar um token Para financiar o desenvolvimento de uma estátua Em homenagem a ele Eu não diria que ele tenha influência, né pessoal Antes cada tweet dele acabava dando um pump ou um dump Principalmente naquelas moedas atreladas a cachorro, né Shiba Inu, Dogecoin Hoje o pessoal já está mais ligado Enfim, o suposto monumento aí que o pessoal está querendo criar do Elon Musk É a cabeça dele num corpo de uma cabra É bem bizarro E aproveitando que estamos falando do Elon Musk Um homem está minerando Ethereum com seu Tesla modelo 3 Segundo ele, faturando em torno de 800 dólares por mês Basicamente ele montou uma rig de mineração no porta-malas do carro E ligou nas baterias do carro Ele também está usando a CPU nativa da Tesla para minerar outras criptomoedas Segundo ele, está valendo a pena Lembrando que simplesmente o camarada poderia ligar a rig de mineração na luz, né Que também iria rentabilizar Até porque eu não sei quanto que é o custo para recarregar as baterias aí Destes carros Tesla Mas eu acho que o camarada fez a nível de entusiasta mesmo E para quem estava querendo ver as placas e vídeo da Intel minerando Possivelmente não será no primeiro trimestre aí de 2022 Como estava a previsão oficial A Intel já está igual ao Ethereum 2.0 Sempre adiando Galera, e a empresa BTCs Que tem foco em tecnologia e Bitcoin Que está listada na bolsa da Nasdaq Anunciou que irá pagar dividendos em Bitcoin Ou seja, eles querem criar um tipo de renda passiva aí Através do Bitcoin O dividendo que eles criaram foi chamado de Bividendo Então basicamente serão pagos 5 centavos em Bitcoin Por cota que for comprada Para participar você terá que além de comprar a cota Registrar-se aí no site Bividend.com E cadastrar a sua carteira de Bitcoin É capital empresarial entrando né galera Neste caso você terá que deter as ações da empresa BTCs Para receber os dividendos Podendo escolher aí se quer receber ele em moeda FIT ou Bitcoin Então quem detiver no dia 17 de março de 2022 Vai receber os dividendos Lembrando que você tem que sinalizar este interesse Galera, recentemente o Vitarc Butterin Realizou uma proposta para reduzir as taxas da rede do Ethereum As taxas altas hoje É uma das principais causas que está fazendo muitos outros projetos Utilizar em outras redes A proposta seria uma melhoria da EIP 1559 A atualização London que foi lançada lá em agosto de 2021 De forma superficial, o que seria essa atualização? A ideia seria reorganizar as taxas da rede Ao invés de unificar as taxas em uma só Elas seriam organizadas em classes diferentes E cada classe teria um processo diferente Só que isso demandaria mais cálculos matemáticos Para aprovar as transações Ou seja, mais trabalho para nós mineradores E isso poderia impactar negativamente a rentabilidade da mineração Uma vez que iria dificultar as validações Mas ele também falou que a prioridade no momento não são as taxas E sim a atualização de Merge Que está para acontecer nos próximos meses a ano E por fim, 5 tendências do mercado de criptomoedas para 2022 Segundo o portal do Bitcoin O ano de 2021, pessoal, foi um ano muito benéfico para as criptomoedas E as novas tecnologias Houve um aumento grande no uso de plataformas de contratos inteligentes Blockchain games A intensificação do metaverse e por aí vai Mas o que aguarda para 2022? Segundo o portal do Bitcoin Haverão mais regulamentações para 2022 E de fato é algo que na minha opinião será bem mais intensificado Até porque nós já temos várias referências de países emitindo leis e proibições E regulamentações para com as criptomoedas Eles também acreditam que aumentará os BTMs Que são os caixas eletrônicos de Bitcoin Que já vem aumentando há tempos Outro ponto que eles citaram São as melhorias ambientais Um dos principais alvos de crítica para com as criptomoedas É o alto consumo de energia Principalmente do Bitcoin e do Ethereum como está hoje O Ethereum quando migrar e ir para o 2.0 Esse consumo reduzirá e muito Já o Bitcoin terá que optar por fontes renováveis de energia Até porque a maioria das proibições dos países é para com o consumo energético Eles comentam também da volatilidade do preço do Bitcoin Assim como o mercado tradicional As criptomoedas não são diferentes Elas têm uma volatilidade muito grande Um outro ponto que eles tocaram foram as aprovações de ETF cripto Que são aqueles fundos de investimentos com foco nas criptomoedas Eu também acho que este ano irá intensificar cada vez mais Uma vez que através deles o capital empresarial pode ser mais alocado Lembrando que a SEC está se mantendo bem resistente Quanto à aprovação de ETFs de criptomoedas Mas talvez 2022 seja diferente Até porque nós já temos diversos governos começando a regular as criptomoedas Concluindo então pessoal As notícias de hoje foram essas Infelizmente ou felizmente o mercado ainda está um tanto quanto parado Dependendo do ponto de vista Claro A rentabilidade da mineração também teve uma leve queda Por conta da cotação do Ethereum e do aumento da dificuldade da rede Mas vamos manter de olho Sempre com os pés no chão E aproveitando o mercado o máximo que puder Desejo um sucesso para todos vocês E tamo junto